Bom dia, pessoas lindas! Como é que vocês estão? E vocês estão muito altos. Hoje trago-vos uma receita e hoje vai ser um bolinho, mais um bolinho, desta vez este vai sair bem. O outro também saiu bem, comeu-se bem, a Matilde e o Paulo gostaram, o Vasco e eu não. Por isso hoje temos aqui um bolo de mel. Este bolo de mel há muito tempo que não o faço. E hoje decidi fazer. Como vocês sabem, tenho a minha capa de lado para saber mais ou menos as quantidades que é para vos dizer. E então temos duas colheres de sopa de mel. E vamos lá pôr aqui para dentro. Não sei o que vocês agora não estão a ver, mas eu estou a pôr na tigela. Eu queria arranjar uma forma de gravar para vocês me poderem ver, mas o espaço não é muito grande. Já está. Duas colheres bem cheias de sopa de mel. Uma colher das de chá de bicarbonato de sódio. Vamos lá. Mais, temos mais. Uma chávena de leite. Uma chávena de farinha. E uma de açúcar. É ir pondo, conforme estão os ingredientes, é ir pondo, pela ordem. Agora uma chávena também de açúcar. Agora temos que pôr também um bocadinho de canela. e eu não tinha posto aí, ao pé de mim, por isso está aqui. Um pouquinho, quantidade que vocês gostam, como vocês quiserem. Nós aqui gostamos de canela. Eu pus cerca de uma colher de chá de canela. Um ovo inteiro. E uma colher de sopa de manteiga. Que também está aqui. Peço desculpa pelo barulho. Mas a máquina está a lavar. Agora é mexermos tudo muito bem. Agora vamos pôr o barulho. Pôr o barulho no forno. Até cozer. Ou assar. Até assar, não é? Acho que é. Até assar. Tive o pormenor, então, da mesma folhinha por baixo. E este bolo não cresce muito. Vamos lá ver, então. Vamos até ao forno. Vamos, então, esperar cerca de 30 minutos. Eu, entretanto, também vou vendo. E pronto. Vamos ver se sai bem ou não. Até já. Bem, como sempre, a Conceição me deixa os bolos queimarem. Mas queimou aqui este bocadinho. Vamos lá ver como é que ele vai ficar. O bolo de mel fica sempre escuro. Mas pronto. Ele ainda queimou aqui um bocadinho. Vamos, então, tentar aqui tirá-lo. E agora aqui mostra mais que queimou. Eu não virei a forma. Devia ter virado. Este meu forno prega-me com cada uma. Mas pronto. Eu já devia ter aprendido. Vou fazer várias coisas ao mesmo tempo. É o que dá. Por lá, veja se isto vai sair inteiro. Já estou na dúvida. Seja o que Deus quiser, pessoal. Ainda por cima, aqui isto ao contrário. Ficou um bocadinho agarrado. Foi só este bocado também. Foi este bocadinho. Vou partir para vocês verem. Está super fofinho. Só tenho pena de ter queimado ali aquele bocadinho. Pois é, pessoas lindas. Acontece-me quase sempre o raio do bolo. Mas eu esqueci-me. Quando começou-me a cheirar a bolo. É que eu me lembrei que tinha o bolo. E não passaram. E não chegou a 30 minutos. Foi 20, 25 minutos. E eu esqueci-me de baixar o fogão. Mas pronto. Está super fofinho. E vamos lá comer um bocadinho. Bem quente. Está muito bom. Agora que a máquina se lembrou de centrifugar. Mas pronto. Peço desculpa. Mas uma pessoa em casa. É assim. Provem. Façam. Façam para poder provar. E digam alguma coisa aí. Que este já é meu.